A ideia de rede é uma tradução daquilo que nós somos. Obviamente que a cultura política tem um provérbio chinês que diz que geralmente a gente só consegue ver nos outros aquilo que está dentro de si. Então, como os partidos têm essa lógica de um partido para chamar de seu, então só consegue ver nos outros aquilo que ele tem dentro deles mesmo. Mas a rede é uma proposta completamente diferente. Só é possível fazer o que estamos fazendo porque nós somos de fato um processo em rede. Nós começamos esse debate, não é verdade, que foi em seguida a saída do PV. Eu saí do PV no início de 2011, havia um grupo que queria um partido já para concorrer às eleições em 2012. Eu fui a pessoa que mais se contrapôs a isso, dizendo que a gente tinha que ficar na forma de um movimento da sociedade, exatamente para evitar esse caráter eleitoral. fomos para as eleições de 2012, apoiando candidaturas de diferentes partidos com base apenas em programa e no testemunho de vida das pessoas, apoiando as candidaturas do PT, do PSB, do PPS, até do PMDB, que foi o caso do Cheida lá em Londrina, do PDT, como foi o caso do Fruitt lá em Curitiba, do Edmilson lá em Belém, do PSOL e do Clécio. Eu tenho assim, mas tudo com base em programa. Sem exigir absolutamente nada, porque eu sei que essas pessoas são de seus partidos e nem vão sair de seus partidos. Foi por identidade programática mesmo. E depois das eleições é que veio uma pressão muito grande, como é que a gente vai fazer com esse legado de 2010. O legado das propostas, do que suscitou nas pessoas. Fizemos uma reunião no dia 23 de janeiro de 2013, com 76 pessoas. E eu disse, nós não temos como tomar uma decisão só com 76 pessoas, ainda que fossem pessoas representativas do Brasil inteiro. Algumas pessoas até achavam que eu fazia isso para protelar, porque eu dentro do movimento defendi muito que a gente ficasse só na forma de um movimento, que não fôssemos para a política institucional. Então, fizemos um processo aberto em rede, convocando para uma reunião no dia 16 de fevereiro, na semana após carnaval. E muita gente dizia que parecia que era de propósito, que era para não ir ninguém mesmo, certo? E mesmo assim se inscreveram. Mais de 4 mil pessoas, 1.700 pessoas compraram suas passagens, sua hospedagem e sua alimentação, e foram para um encontro onde a maioria delas estava se conhecendo pela primeira vez. Pessoas referenciadas na ideia do desenvolvimento sustentável, na ideia de democratizar a democracia, de partilha em rede. Só é possível fazer um encontro com aquela beleza, magnitude e profundidade, se de fato você é uma rede. Porque eu participei do processo de fundação da CUNDI. Para fazer um encontro desse, a gente levava dois anos trabalhando. Eu participei do processo de fundação do PT. Cada reunião que a gente tinha que fazer, o processo todo. Só é possível fazer isso porque nós já somos uma rede. Uma rede que agora tem um nome partido e uma rede ampla, que não é partido. O movimento, o movimento, ele é muito maior do que a rede partido. O movimento, 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 o movimento Obrigado.